1ª Reis, capítulo 18, queridos, versículo 30. Então Elias disse ao povo, vem aqui, todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derribado. Deus não responde se o altar não estiver consertado. Aqueles profetas estavam se cortando, gritando, clamando ao seu Deus, e não houve resposta. Mas para que Deus operasse, a primeira coisa que Elias fez foi consertar o altar que estava em ruínas. Em vão, eles estavam clamando, porque Deus começou a ouvir, e olha por onde ele começou, restaurando o altar. Muitos pensam que para Deus responder, basta um sacrifício financeiro, comprar um objeto. O que eu faço para chamar a atenção de Deus? Para que Deus ouça, aceite o meu sacrifício, e confirme no céu. Consertar o altar. Coisa linda, irmãos. Este é o altar de Deus, não é o altar de Baal, não. Este aqui é o altar que agrada a Deus. O altar que está coberto com o sangue de Jesus. Amém, amados? Todos nós falhamos, mas reconhecemos, não escondemos pecado, chamamos pecado de pecado. E dependemos do Espírito Santo nesses momentos, porque nós não somos capazes de pregar, nem de ensinar, nem de compartilhar, nem de louvar. Dependência total do Senhor, como a missionária Selma trouxe a última palavra, sobre dependência. Isto é a coisa melhor que... A maior sabedoria de um homem é depender cada vez mais do Senhor, amém? E aqui, Elias começou, você viu ali, consertando o altar. Muitas pessoas querem a resposta de Deus, mas o altar precisa estar consertado. Somente pela graça, isso pode ser possível. Não é pela culpa, e não é pelas obras, nem pela justiça pessoal, amém? Olha lá. Pegou doze pedras, para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse, teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar, em nome do Senhor. Depois cavou ao redor de uma valeta, com capacidade suficiente para doze litros de água. Então, três anos e meio sem chover, aquele povo ofereceu o melhor para Deus. E o melhor que nós podemos oferecer para Deus hoje, é expor o nosso coração a essa água da palavra. Isso é precioso. Jesus disse, olha, a Maria escolheu a melhor parte, ela está aqui diante dessa palavra, essa não seria tirada. São momentos preciosos para o Senhor, são momentos que Ele fica muito feliz de ver nós interessados na sua palavra. Repilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços, colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou, encham quatro jarras grandes com água e derrame água sobre o local de a lenha. Depois que fizeram isso, façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, disse, agora façam o beijo pela terceira vez, amém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos honrar o Senhor, é a palavra que está nos limpando, que está nos restaurando. Elias precisava de uma resposta de Deus, mas ele restaurou o altar, encheu de água. Isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Iago correu ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, né, três horas da tarde, foi a hora que Jesus se ofereceu, o sacrifício perfeito. Essa hora, todos os profetas de Israel, a nação inteira, estavam em oração. Era o momento, três horas da tarde, em que tudo parava para adorar a Deus, a hora do sacrifício da tarde. E Elias falou, eu vou me juntar, toda essa gente que está orando, não importa a denominação, né, irmãos? Tem tido uma amizade tão boa com o Denilson, é teu irmão, né? É uma pessoa maravilhosa, tem recebido os áudios. Eu falei, Denilson, quando você for pregar na igreja, traga pra mim os seus áudios que eu passo. Ele agradece, o menino é dedicado de oração, né? Então, não importa a placa da igreja, o que importa é que é uma pessoa de Deus, né? E aí, ele, nesse momento do sacrifício da tarde, Elias se aproximou do altar e disse, ó Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel, que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, pra que esse povo saiba que, ó Senhor, tu és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta pra ti. Qual a motivação de Elias? Trazer de volta o povo para o Senhor, não para a sua denominação, não para si mesmo. Ele não estava trazendo o povo para mostrar que ele era grande, sábio, inteligente. Não, ele não era a pessoa que estava querendo ser exaltada. Tudo que estava fazendo é, Senhor, opera, pra que essa nação que está em dúvida entre Baal e Jeová, essa nação que não está se entregando a ti de verdade, se entregando meia boca, possa ver que o Senhor é Deus verdadeiro. Manifesta pra que o teu nome seja engrandecido. Irmãos, vivemos hoje uma época igual de Elias, onde as pessoas se entregam ou não se entregam, querem Deus ou não querem Deus. E sabe o que está precisando de homens assim, ó, de mulheres assim? Que incitem a emulação. E quem incitar a emulação? Lá, em Romanos 11, 14, Paulo diz assim, eu quero incitar os judeus a emulação. Emulação é ciúme. Então, o Deus de Israel foi oferecido pra Israel. Israel não quis. Aí Paulo falou assim, eu vou pregar os gentios, eles vão começar a aclamar o Deus de Israel, Deus vai começar a operar, curar, libertar, santificar, e os judeus falaram, nós estamos perdendo? Olha eles clamando o nosso Deus e o nosso Deus respondendo, olha o que Deus está fazendo ali, olha quando a coisa está acontecendo com o povo que é gentilho, com o povo de fora. Olha, sabe o que isso significa? Excitar a emulação? Enquanto as pessoas não se entregam verdadeiramente a Deus, não adianta ficar de empurrão, né? Vai, ora, jejua, ó, devorador. Sabe o que Deus sabe? Dizendo pra nós nessa noite, Ele quer pessoas através das quais Ele esteja glorificado e quer as pessoas de rir que eu estou perdendo. Olha, eu não me entreguei a Deus, olha essa pessoa que entregou a Deus, olha a sabedoria, olha o são, olha as curas, olha os milagres, olha a paz. Então, a única maneira de alcançar os crentes mornos é incitá-los à emulação, ou seja, fazê-los ver o que eles estão perdendo, porque se eles não oram, eles não meditam na palavra. Como é que Deus vai mostrar pra eles que vale a pena? Como é que Deus vai mostrar como mostrou através de Elias? Através de pessoas que estão se entregando. Então, esse é o primeiro interesse de Deus. Fazer a sua vida um canal de uma manifestação tão grande que não fique dúvida que as pessoas falam esse não é um deusinho qualquer? Ou seja, na sua vida uma manifestação que quando você pregar, quando você orar, que você impõe as mãos, aconteça mesmo. Esse é o interesse de Deus. Mesmo pra que eles vejam realmente Deus está com ele, realmente vale buscar a Deus, realmente esse Deus que ele está buscando, eu devia estar buscando de todo o meu coração. A única maneira de alcançar as pessoas que estão brincando com Deus, que estão mornas, que estão desinteressadas, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos será. É incitá-los à emulação. Ou seja, o que que Elias fez? Vocês estão em dúvida entre Baal e Jeová. Portanto, eu vou me preparar, e ele se preparou três anos e meio, que disse, quando eu orar, Deus se manifesta pra que eles saibam que o seu Deus não é qualquer Deus. E quando eu orar, quando eu entrar na sua casa, quando eu pregar, quando eu mandar um áudio, é coisa grande, não é? Milagrezinho. Não é? Dê uma melhorada, irmão. Não, é coisa grande. Quem crê, amados, que esse é o interesse de Deus. Incitar o mundo à emulação, no bom sentido, é despertá-lo para ver quão grande é o seu Deus. com provas irrefutáveis. Deus está falando conosco o seguinte, se você não tiver essa expectativa, não vai acontecer na tua vida. Só Deus, irmãos, que desperta em nós pensamentos, expectativas, assim, ó, que Deus seja engrandecido na minha vida, porque isso não é soberbo, irmãos. Nós estamos querendo ser grande. por um lado, a gente não quer ser grande, por outro lado, a gente não quer ser famoso, nem que as pessoas achem de nós. Mas, por outro lado, irmãos, as pessoas precisam ver quão grande é o nosso Deus. Aí está. Porque as pessoas acham medo, olha, eu não sou nada, eu estou fazendo uma oraçãozinha, tá? Não, ó Deus, eu não mereço, mas por tua voz. Irmão, isso não engrandece a Deus. Porque você está se humilhando, tá bom, mas cadê a engrandecer a Deus? Eles precisam assim, ó Deusinho, sabe, eles estão falando de Baal, você não sou nada, você não é um verme, e sabe, Deus, isso não engrandece a Deus. Deus, manifesto a grandeza agora, para que eles saibam que o Senhor é grande. Não é para que eu seja agradecendo, não, Pai. É para que eles sejam levados, incentivados à emulação. Ou seja, os teus familiares, não serão alcançados com uma religiosidade. Não. Tem que ser coisas grandes quando você orar. E aí está a expectativa, se você não espera, Senhor, eu espero coisas grandes. Quando eu abrir a Bíblia e falar um versículo, eu espero coisas grandes se eu abrir o culto, se eu impor as mãos, se eu visitar alguém. Porque se você não espera coisas grandes, Deus não vai fazer. Porque Deus faz o que você crê. Você pode ver que todas as pessoas que andaram com Deus tinham isso em comum. Nós lemos aqui 1 Reis 18. Agora pegue lá 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 47. Queridos, que Deus desperte em nós nesta noite. O Senhor quer fazer coisas grandes para que Ele seja engradecido. Às vezes, nós precisamos que a humildade não espera isso. Ah, quem sou eu, né? Não vou... Eu não, eu sou um pobre pecador lavado no sangue de Jesus. A gente pensa que a humildade isso não engrandece a Deus. Quer dizer, se eu realmente não sou grande, nem pequeno, não sou nada, não tenho que aparecer, nem meu nome não tenho que aparecer, porque muita humildade já é falsa humildade, né? A humildade não é você dizer ela sou, eu sou. Humildade é nem falar do que você é. Eu vou falar da grandeza de Deus e Deus vai se manifestar. É apontar para o Senhor. Isso que importa. Ele foi humilde quando diz Senhor, manifesta agora para que toda a nação saiba que o Senhor é Deus. Com essa geração precisa, Humberto, de pessoas que digam, né, como a Vera falou, eu vou orar, Pai. Né? Eu vou orar. Vou orar e Deus vai se manifestar e Deus vai mostrar. Isso é coisa que falta, irmão. Porque nós temos uma geração que precisa ver o poder de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, e um povo que está buscando a Deus assim, ah, mas eu, né, quem sou? E aí, Deus não tem um Elias, não tem um Davi para tirar a fronte de Israel. Irmãos, você honra a Deus quando você espera a coisa grande de Deus. Eu quero que você diga, Senhor, não será com argumentação humana, religiosa, não será com... Senhor, o Senhor precisa fazer algo grande na minha vida, através da minha oração, das palavras que eu pregar. O Senhor tem que fazer para que o Senhor seja agradecido, para que eles estejam impactados, porque eles não vão ser impactados com religião, com pastor, eles vão ser impactados com algo muito grande, irmão. Tem que ser algo muito grande, sabe, Ivana, para os familiares, para os parentes, não pode ser assim, ah, Ivana, vem aqui, fez uma oração, tá, muito bonita a oração dela. Não, é algo assim, Ivana, e nós precisamos, isso é básico, isso é a vida comum, normal, espere, irmãos, manifestações extraordinárias de Deus, porque isso honra a Deus. Em 1 Samuel 17, 47, e todos que estavam ali reunidos, e todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva, não com espada, com lança, mas a batalha do Senhor. E Ele entregará você em nossas mãos. Irmãos, isso é humildade. Humildade é continuar se entregando, enquanto o mundo está se entregando ao mundanismo, enquanto as pessoas brincam com Deus, levam a Deus meia boca, você está ali, pá, 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 por que você quer isso? Para que quando você orar, Deus possa esconder com fogo. Este mundo está precisando de homens que se entreguem de forma continuada, de mulheres que se entreguem, e a luta continua se entregando. E passando o problema, continua se entregando. Por que, irmãos? Porque se nós continuarmos nos entregando, Deus vai fazer coisas grandes. Ele vai tornar inevitável, sabe, irmãos, não é aquele milagrinho, tipo assim, será que foi mesmo a oração do crente ou foi minha santinha, não sei. Será que realmente foi, irmão lá ou foi aquele comprimido? Tomei do... Sabe, algo irrefutável, algo assim que deixa a pessoa... Ó... Ó... Sabe o que falta? Ó... Que as pessoas fiquem impactadas, maravilhadas, bocas e abertas, com a grandeza. Algo assim que eles possam dizer, não, realmente, eu quero esse Deus. Porque esse Deus é grande, esse Deus é poderoso. Quando ela ora, quando ela chega aqui, a atmosfera muda. Quem crê que Deus vai fazer isso na sua vida? Isso precisa com urgência. Deus está sendo blasfemado, irmãos. O altar de Mamon aí, ó... Todo cantegrito está levantando o altar de Mamon, mas não está consertando o altar para o Senhor. Vamos fazer um altar para Mamon, só que quem está respondendo é Mamon, não é o Senhor. Porque o altar do Senhor não é o altar de Mamon. Hoje estão fazendo aí um altar para Mamon. Pensando que Deus está agradando a esse altar. Altar para Baal. Já pensou se ele se desse altar com o nome de Baal? Não, Deus, aqui é um altarzinho, minha boca e Baal. Responda aqui. Não. Ele consertou o altar. E nessa noite eu estou na expectativa, irmãos, de que quem primeiro tem que ser convencido é nós mesmos. Porque Deus não visar o grande na nossa vida e nós não ficamos impactados, não é, Humberto? Como é que eu vou impactar as pessoas se eu não estou impactado? E aonde que Deus vai te impactar? Você tem vista embaçada, Deus vai desembaçar hoje em nome de Jesus. Você está com problema de saúde, problema financeiro, problema sentimental, problema que você precisa de uma resposta de Deus. Algo irreputável, grandioso, extraordinário, algo que você não possa dizer assim, não, isso não é coincidência, isso é grande demais, isso é Deus. Algo claro, um marco na sua vida. Todos nós precisamos ter uma experiência muito forte com Deus. Algo muito grande que você possa dizer, Deus está comigo, eu tenho certeza. E Deus quer fazer isso. O primeiro interessado a tornar clara a sua presença é Ele mesmo. Nós vamos orar no final e vamos crer que Deus vai dar um sinal para você, que Deus vai fazer algo na sua vida que vai te impactar. Porque só pessoas impactadas, irmãos, vão realmente tirar esse mundo dessas sonolências. Desse bala, oh Deus, Jeová, vou ou não vou, creio ou não creio, vou no culto, não acontece nada, oro, o irmão põe a mão, não acontece nada. Não é, irmão? O que é isso? Como eu falei, na conversão, eu ia para o culto o depressão dizia assim, hoje eu vou voltar curado. Aí o irmão dizia, paz, e eu continuava angustiado. Paz, senhor, oh paz, irmão. Mas eu amo esse povo, fala, 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 não acontece nada, não é, não transmite nada, não acontece nada. A oração de Deus não faz nada, a imposição comum não faz nada, a unção com óleo não faz nada. Irmãos, Deus não pode ser blasfemado, não digo o nome de Santo Deus e o nome do Senhor em vão. Quando você orar, tem que acontecer algo na vida das pessoas. Você crê, irmão? Em nome de Jesus. Missionário Diego. 18 quilos.